Atualize seu futebol com o Super Bomba Pet, versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360. O link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão. Acesse já e atualize o seu game. 100% atualizado, erro de aturar, Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar com a nossa equipe, ninguém bate de frente, Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer, quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer, porque tudo que é bom, a gente repete, é por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet. 100% atualizado, erro de aturar, Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente, Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer, quem fecha com Bomba Pet. Autoriza o árbitro. Tinha, dois dar! Tinha! Tinha! Tinha, tinha! O que é isso? O Juiz vai marcando A repetição do gol Mas como pegou bonito De pé no esquerdo da casa O cara precisa entender bastante do ofício De fazer gols pra pegar desse jeito Casa É, precisa se posicionar bem Ele se posicionou É, o jogo vai ser outro Você tá lá e pra cá E age a coração Casa grande, Ronaldo Porque ele sabe Perder É Tentar correr atrás do resultado Tentar pelo menos empatar o jogo Mas que jogo Se projetando mais ao ataque É a tentativa de chegar ao empate E tentar jogar partida O jogo tá equilibrado Ele insistiu E cometeu a falta Aí 30 minutos Desparalise E marca a falta Abriu na ponta E aí E aí E aí Vamos lá. Final do primeiro tempo, aí a imagem geral do estádio da nova arena. Voltando já ao vivo, nem sabe ter mais comemoração. Autoriza o árbitro, recomeça o jogo. São os primeiros movimentos deste segundo tempo. O que ele falou é, quanto mais pede, menos eu coloco. O que ele falou é, quanto mais pede, menos eu coloco. O que ele falou é, quanto mais pede, menos eu coloco. O que ele falou é, quanto mais pede. Boa noite. 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 O que é isso?